Ele ganhou, em termos de grana, esse cara deu mais de 2 bilhões fácil assim pro Palmeiras. Mas aí vocês vão entender se ele pisou na bola ou não, isso é o problema dele, ele que fale, ele que se represente, quem toma conta da carreira dele, e o que eu sei, eu vou contar pra vocês. Então no dia 30 de dezembro, 30 de dezembro de 2023, o Al Saad depositou na conta do Palmeiras 12 milhões de euros. Que é a multa do que eu fiquei sabendo. Se for mentira, vocês do Palmeiras, assessoria do Abel, pode vir aqui, que o tempo que eu tô falando aqui, eu repito aí. E também, se for mentira, eu falo quem falou pra mim, que tava na reunião com a Leila ontem. É óbvio que eu não vou falar, que eu tenho o direito de preservar a minha fonte. Que fonte, muitas vezes, é importante. E aí, o Cristiano, que é o diretor financeiro, ligou pra Leila e perguntou, ó Leila, ô Cristiano, se for mentira também, você pode falar aí, pode mandar que eu... Ó, tudo que eu falei não foi verdade, o cara me usou, papapá, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Aí ele falou, ó, entrou uma grana aqui, 12 milhões de euros, que é da Arábia. O que que é esse dinheiro? Aí, papapá, pum, é o dinheiro do Al Saad. Da multa recisória. Pra que o Abel pudesse ir embora. Então, o Al Saad depositou o dinheiro na conta do Palmeiras. E aí, a Leila, quando ficou sabendo disso, o que que a Leila fez? No dia 5 de janeiro, olha que eu tenho até as datas. Impressionante. E se for mentira, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, pode mandar os memorando aí, pode fazer aí. E que eu peço desculpa, falo que, ó, não foi verdade, a informação foi incorreta, e eu peço desculpa pra todo mundo aí. No dia 5 de janeiro, sabe o que a Leila fez? Devolve o dinheiro. Aí o Palmeiras foi e devolveu o dinheiro pro Al Saad. No dia 5 de janeiro. Por que dia 5? Porque era final de ano, não dava pra fazer a transferência a tudo. E aí, quando devolveu o dinheiro, o representante do Al Saad veio até o Brasil pra mostrar o pré-contrato assinado do Abel Ferreira. E trouxe o contrato assinado pelo técnico. E aí ela colocou... Aí a Leila, de uma maneira inteligente, ela colocou os panos do jeito que tinha que fazer, que fez. E aí ela foi e renovou o contrato do Abel por mais dois anos. Então, é informação. Existe o pré-contrato. Teve o depósito do dinheiro na conta do Palmeiras. Que é da multa. Que é da multa. E aí, o Abel... Agora eu não sei... Talvez eu até saiba... Que o Palmeiras também entra nessa parada da FIFA. Por quê? Se realmente esse dinheiro entrou na conta do Palmeiras, o Palmeiras sabe que o Abel assinou um pré-contrato juntamente com o Al Saad. E aí, mandou devolver o dinheiro. Aí eu não sei, em termos jurídicos, o que acontece. Eu não posso emitir minha opinião, porque eu não sei. Eu só sei que essa informação eu tive agora, numa reunião que teve ontem com muita gente, né? E que parece que também, nessa reunião, o que fez com que o Abel, tipo, ele tivesse pensado mais, que foi que a família dele falou, ó, a gente já veio de Portugal, a gente já veio para o Brasil, a gente está restabelecido, as nossas filhas, a nossa família está tão bem aqui, que eu não quero ir. A minha família não quer ir. Se você quiser, você vai sozinho. Pelo menos foi o que essa pessoa me disse. Que aí é um problema dele, particular, da família dele, que eu não envolvo essas coisas. E aí, que tal o grande detalhe? O Abel assinou o pré-contrato, a Leila já sabia, o dinheiro de 12 milhões de dinheiro foi depositado no Palmeiras, o Cristiano, diretor financeiro, não sabia que dinheiro que é, a Leila mandou devolver o dinheiro, e aí, com isso tudo, o Abel foi pressionado na FIFA junto, que eu não sei se é o Palmeiras e o... Os dois. Os dois. Os dois. O Palmeiras e o São Paulo, porque eu, como uma pessoa leiga juridicamente, leiga, né, que eu não sou, mas tudo bem, pode ser o otário, que é o Neto, o Zé Ruela. Meu irmão, se os caras depositaram o dinheiro, se os caras têm o pré-contrato. Com a conivência do treinador, porque ele assinou o pré-contrato. E se ele assinou o pré-contrato, os caras já ganharam, irmão. Os caras já ganharam. Aí, a importância dessa presidenta, que é um espetáculo. Essa mulher, hoje, era a mulher mais importante do esporte. A verdade, ela tinha que ser presidente da CBF. A verdade, ela tinha que mandar da CBF, porque ela conseguiu, de uma certa maneira, e aí, ontem, você falou mais ou menos isso. Não foi, Sousa? Foi. E ela soube blindar esse caso de uma maneira tão forte, e que depois que veio essa ação, que acho que eles já sabiam que essa ação viria do Al Saad, até porque o representante veio para conversar com o Abel e mostrar o contrato que ele assinou. E aí, as conversas do Abel, as conversas que tem, eu não sei sobre isso, eu não lembro se soubesse. Na verdade, se eu soubesse, eu tinha falado para o Veloso, porque tudo eu conto para ele em relação a aqui. Então, essa é a informação que eu tenho, a informação que me passaram agora há pouco. Se é verdade ou não, cabe o Palmeiras me desmentir, falar, ó, não é verdade e nada disso, aqui a gente quer retratação. Está tudo bem, eu leio aqui, ó, tudo que aconteceu não é verdade, foi mentira, papapá, papapá. Mas o que foi me passado por uma fonte de idade dentro, que é conselheiro aí, é conselheiro do Palmeiras. É conselheiro do Palmeiras, esse meu amigo. E um baita conselheiro do Palmeiras. Maravilhoso conselheiro do Palmeiras. Um cara incrível ele aí no Palmeiras. E só faz o bem para a sociedade esportiva Palmeiras. Então, essa é a parada toda, certo? Que foi depositado, ó, 30 de dezembro, hein? 2023, ele me deu a data. 2023, 12 milhões de euros. Eu liguei para ela agora, aqui antes do programa. Vocês viram ligando? Porque eu não venho com o celular aqui, era o meu celular que estava tocando, porque eu não venho aqui com o celular. Nesses 12 anos, acho que é a segunda vez que eu venho. Porque eu não quero que ninguém fique me enchendo o saco aqui, antes do programa. Porque eu não gosto de celular no programa. Porque eu não gosto de celular na vida, fala a verdade. Então, meu irmão, aí depositaram 12 milhões, o Cristiano, que nem sabia que era o diretor financeiro, e deve ser um baita diretor financeiro, porque se fosse outros times, já pegava o dinheiro, né? Ah, vai gastar. Não, já pegava. Vai gastar. Vamos contratar. Vamos contratar. Vamos gastar. Vamos perder o dinheiro, né? Não, tem time que não dava nem tempo chegar. Aí o cara é tão honesto, o Cristiano, e um baita diretor financeiro. Ó, chegou esse dinheiro aqui. O que é esse dinheiro aqui? Aí foram ver a multa do Al Saad em relação ao Abel Feira. Se tudo isso que eu falei... E aí, no dia 5 de janeiro, devolveram o dinheiro, a Leila mandou devolver o dinheiro para o time da Arábia, que é... Então, vamos lá. Coloca isso, a sonora do Abel, antes do ano passado. Vem a sonora dele em novembro, e isso aconteceu em dezembro. É muito jogo seguido, é muita conferência de imprensa seguida, é muita viagem seguida, é chegar ao OCT às 4 horas da manhã, é decidir se vou dormir a casa com a minha família ou se fico ali. Eu não quero isto para mim. Não é isto que eu quero para mim. Não é isto que eu quero para mim. Você está meio de saco cheio. Mesmo. Você pode ir embora... Estou de saco cheio mesmo. Você pode ir embora ano que vem, antes de terminar o contrato? Tenho que esperar para ver. Então, isso foi em novembro. Lembra? Souza, Nicola, Beto Rana, um abração para você, palmeirense, assistindo os donos da bola, um beijo no seu coração, da Sociedade Esportiva Palmeiras, um beijo para você, e obrigado por você estar sempre com a gente aqui nos donos da bola. Isso foi em novembro. Lembra quando a gente começou a falar aqui? Olha, esse cara está indo embora. Ele estava propenso a ir embora. Lembra, Veloso? Estava, estava. Não do ano passado. Você falou isso, né? Falei que achava que dessa vez... Você falou, dessa vez eu acho que ele vai embora. Eu quero ver que ele ia porque um empresário gigante do futebol brasileiro me falou que ele tinha assinado. Aí, ele viaja para lá, certo? Viajou nas férias. E aí ele viajou nas férias, todo mundo ficou sabendo, e o Thiago, o pilhado, o pilhado, ele deu a informação. Foi o pilhado. O pilhado deu a informação, meu. Ele falou, assinou o contrato, e agora depois, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Depois de cinco meses, o Al Saad entra na FIFA contra a Sociedade porque o Palmeiras e o Abel... Cobrando cinco milhões de euros. Cobrando cinco milhões de euros. Quase 28 milhões de euros. Quase 30 milhões de reais. E aí, essa informação que eu estou dando, um amigo meu me passou. Então, que no dia 30, pá, 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 o dinheiro chegou, não sei o quê, 12 milhões de euros. E aí, agora, pelas informações que eu tenho, e para vocês todos que estão aí em todas as plataformas, em todos os... Vocês, confere aí. Vocês veem se é verdade, se é mentira que eu estou falando, né? Porque... Vindo do Abel, o Abel, todos os clubes que eles saíram foram pagados a multa, né? É, o Praga e o Paok. Isso. Mas a informação é super importante, Caraca, porque assim, até agora, nem Palmeiras, nem Abel se manifestaram desde a notícia na semana passada da ação movida pelo Al Saad na FIFA contra o Palmeiras e contra o Abel cobrando cinco milhões de euros que equivalem a 28 milhões de reais ou dez meses do salário do Abel. Se o Abel for condenado e é grande a chance dessa condenação, o Abel vai ter ter que ficar dez meses sem salário. Como ninguém se manifestou, a gente estava na dúvida. Aí você traz uma informação de que não é que houve só assinatura do pré-contrato, houve o pagamento da multa. Isso é pra você que tem que entender. Porque ontem a gente estava aqui, até o Veloso foi muito bem, mas peraí, se não teve pagamento, se não teve nada, o Abel que é o responsável. Mas isso muda tudo. Agora, isso, se realmente, se for verdade, se essa informação, se minha, for verídica... Porque aí o Palmeiras é solidário ao Abel na quebra do contrato. Aí você tem uma parada aí que pode ser que o Palmeiras tenha coagido em cima do Abel pro Abel. Que é nada. Que o valor é nada. Que o valor é nada, né? Pra você manter um treinador como o Abel no time sem encaixar... Mas é que já era seu, né? Não, tudo bem, mas tanto é que eu vou... Foi pagada a multa. Tanto é que eu vou mostrar até, eu vou mostrar até os números do Abel em relação à venda dos jogadores do Palmeiras no quanto que esse cara é um mito. Vamos lá, coloca aí, Cascão. Os meninos da base. Dá uma olhada, ó. Palmeiras faturou mais de um bilhão com o Crias desde 2021. Arthur, 25 anos, 96 bilhões. Hã? Oi? Não, não entendi. É que o Ricardinho tá passando uma informação que não tem mais jogador porque não cabia na tela. Porque falta, por exemplo... Ah, tá, mas se o Ricardinho quiser fazer o programa aqui também, sentar aqui... Falta um S. Eu acho que ele precisa vir aqui. Pega mais uma cadeira e o Ricardinho fica aqui também... Por isso que eu falei pode vir aqui. Tem mais jogador. Senta aqui, mas vai ter que meter o pau no time que você torce quando tiver coisa errada. Você aguenta a parada? Danilo, 21 anos, 111 milhões. 111 milhões. Gabriel Verão, 19 anos, 56 milhões, não jogou mais nada. Verdade isso, né, no Porto? Giovanni, 19 milhões, 19 anos, 47 milhões, tá no Al-Sahad. Tá, é. Tá no Al-Sahad. Não conseguiu jogar machucado. Tá no Al-Sahad, hein? Tá no Al-Sahad, hein? Só isso só, tá? Tá legal. Tá no Al-Sahad, tá bom? Kevin, 21 anos, 80 milhões. Henrique, 16 anos, 330 milhões. Estevam, 17 anos, 360. 1 bilhão e 80 milhões. Esse cara é um mito. Então, 5 milhões de euros pra Leila tomar um processo do Al-Sahad e também um processo do Abel é dinheiro de piga pra mim, não é nada. Mas isso diz muito sobre o Abel. Porque sempre, o Abel sempre falou que o trabalho dele é baseado em ética, em costumes. Ele, estando aqui, o Adol Palmeiras assinou pra contrato com outro clube? Tá certo. Aí é o seguinte, se o Al-Sahad pagou a multa, se realmente for verdade dos 12 milhões, tá tudo certo. Ele saiu igual do Paoc, saiu igual do Braga e tava saindo do Palmeiras. Mas aí, quando veio a multa e a Leila mandou embora, o que o Palmeiras fez? Renovou o contrato dele por mais 2 anos. Ele, ele e os caras pagaram. Se isso realmente for verdade, tá? Se não for verdade, mas um ano, né? Porque ele tinha até 24, atendeu até 25. Exatamente isso. E aí, o que se cobra do Abel e que ele sempre falou foi o quê? Ética. O que mais? Costumes, valores, formação de homens. E não acho legal da parte do Abel nunca ter aberto esse acordo. Eu acho que o torcedor do Palmeiras tem direito de sentir traído. Só que aí, eu tô com o Souza. Se ele foi lá, assinou um pré-contrato e os caras depositaram a multa, ele não foi antiético. Foi com alçamento. O Veloso. Ele foi com o Alçade. Mas você não sinto o Palmeiras. Não, não, não. Ele foi com o Alçade. O Palmeiras não. Porque ele assumiu o compromisso com o Alçade e acabou renovando com o Palmeiras. Isso. Mas não tem uma quebra de confiança sua para com o Abel como torcedor do Palmeiras? Você é torcedor do Palmeiras. no 23 insatisfeito. Já estava com tendência para ir embora. Estava insatisfeito e ele já tinha... Tem mais coisa aí do Abel falando, Cascão? Provavelmente falado com a Leila, porque eu lembro de uma entrevista que ele fala que eu não sou ingrato. Peraí, 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 Veloso. Nós combinamos isso. O Ricardinho combinou com o Veloso? Agora, Ricardinho? O Ricardinho, você tem dias contados aqui, hein? Você está passando as bases e tudo. Estou brincando. Não, falei isso ontem. Estou de sacanagem. Bota lá. Falei ontem. Se eu defini? Não, não defini. Vocês sabem que eu não defini. Vocês sabem o que é que se passa comigo? Sabem que eu tenho um contrato? Da primeira, Libertadores, ou na segunda, eu disse, eu vou parar e refletir como sempre faço em todos os anos. Lembram-se disso? Nós ganhámos contra o Flamengo. Eu disse igual, estou de saco cheio. Isso não é mentira nenhuma. Eu vou dizer, é muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro. É muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro. Mas, há uma coisa que eu tenho que vos dizer. Eu não sou ingrato. Ok? Um abraço.